Olá, sétimo ano! Hoje eu trago para vocês mais uma aula de redação do nosso livro de produção de texto. Eu deixei como sugestão de atividade a leitura do texto O Leão de Nemeia, que é um mito, que é um dos trabalhos do Hércules. Como nós vimos, o Hércules é cometido por uma loucura, então ele começa, ele pede ajuda a um oráculo e ele tem que fazer esses trabalhos para conseguir se redimir. Então, esses trabalhos visam prender monstros que terrorizam cidades, a gente vai ver que esse leão, ele era um leão que devorava mesmo as pessoas. Então, vamos lá. Você vai ler um mito protagonizado pelo semideus Hércules. Por que semideus? Porque ele é filho dos eus, que é o deus do Olimpo, com uma mortal para os romanos, ou Ecláris, Heráclis, perdão, para os gregos. Leia o texto e confira o que se trata. O Leão de Nemeia. Hércules nem ao menos se sentar à beira do caminho, como fizeram seu informante. Dirigiram o interrogatório de pé, tentando obter respostas rápidas. Tão logo conseguiu, continuou seu caminho a fim de realizar o trabalho. Num determinado ponto, percebeu que a estrada principal seguia por fora. E tal como informar o homem à beira da estrada, um trilho avançava por dentro da floresta. Deve ser este o caminho que leva à caverna. E pelo modo como cresceu o mato, há muito não é utilizado. Já se preparava para seguir, quando alguém o alertou. Não entre aí, não entre aí, senhor. Quando se virou, o outro concluiu. Esse caminho vai dar na casa do leão. E o Hércules responde. Eu sei, é o leão que eu procuro. Respondeu Hércules para a surpresa do outro. Imagina, ele ficou apavorado, né? O leão, o leão, o senhor disse que está procurando o leão de Nemeia, alarmou-se o viandante. Eu vou matá-lo. O sujeito encarou-o com seriedade. Com certeza julgou-o louco e concluiu a seguir. Boa sorte, se o senhor pretende enfrentar o leão, vai precisar de muita. Assim que o viandante se pôs em movimento, Hércules já tomou o seu trilho mata-dentro. Andou até anoitecer, sem ver nenhum sinal de caverna. E decidiu descansar junto de um riacho, como se sentisse sede. Tomou água fresca e, como estava muito cansado da caminhada, adormeceu antes de comer. Dia seguinte, mal se lavou, comeu alguma coisa e seguiu o caminho. Andou o dia inteiro sem encontrar a caverna. Dia seguinte, aconteceu igual. Por fim, após uma semana de caminhada, chegou a um ponto onde o trilho se abria e avistou-o. Na parte baixa de uma encosta, a entrada de uma caverna. Lá está a casa da besta. Se ela tudo ouve, tudo adivinha, já deve saber que ando no seu encalço. Hércules falou consigo mesmo, sem diminuir os passos. À medida que avançava, procurava um ponto de boa visibilidade. E, ao se aproximar do objetivo, colocou-se atrás de um arbusto e esperou por um sinal da fera. Se o leão visse nessa caverna, logo dará sinal. Se o leão vive nessa caverna, logo dará o sinal. Ele não pode ficar o tempo todo enfiado lá dentro. Recordou-se, então, do que o informante lhe dissera sobre as duas saídas. De maneira que o leão poderia sair pela outra, enquanto ele vigiava aquela. Pensou no assunto e que concluiu que o melhor era permanecer ali mesmo. De qualquer modo, não tenho como vigiar as duas saídas. Portanto, o melhor é esperar. Decidido, tratou-se de colocar-se na posição mais confortável. Porém, não descansou muito. Logo, viu um estalido não distante. E, ao levantar os olhos, viu o leão arrastando sua presa para a caverna. O animal impunha respeito. Jamais viram daquele tamanho. Devia ter atacado o homem naquele momento, pois o sangue ainda escorria de sua bocarra monstruosa. Hércules pensou numa maneira de se aproximar da fera sem ser percebido. E, em seguida, atacá-la. Dessa forma, tinha melhores chances de sucesso. E assim fez. Quando se achava bem próximo, atraiu a atenção do monstro com um ruído intencional. E, assim que o animal se voltou na sua direção, ele disparou a flecha. Para sua surpresa, a pele do leão era invulnerável. E a seta desviou-se sem conseguir feri-lo. Por um instante, caça e caçador se defrontaram com olhos de medo. Hércules tinha consciência de que, se não pensasse rápido, a fera o devoraria. Ao contrário do imaginado, o leão, não habituado a ser enfrentado, abandonou sua presa e fugiu para dentro do esconderijo. Ah, bicho danado, não adianta fugir. A sua hora chegou. Diante da fuga, o herói correu no encalço da fera, invadindo seu refúgio. Lembrando-se do que o covil do monstro tinha duas saídas. Rolou uma pedra e fechou a saída que ficaria às suas costas. Assim, o leão não o surpreenderia por trás. Agora quero ver. Se quiser me pegar, terá que ser pela frente, cara a cara. Onde está, bicho danado? Apareça! O animal aguardava por ele num ponto onde a caverna se abria num salão alto e largo. Sentada sobre as patas traseiras, numa saliência privilegiada, a fera só esperava o aparecimento do herói para devorá-lo. Hércules, sabendo de que a pele do animal era invulnerável, se prevenira, substituindo o arco por um pesado porrete. Surpresa com a atitude do caçador, a caça deixou sua posição e recuou até o fundo do salão. Hércules sentiu o momento da vantagem e foi atrás do monstro, acertando-lhe um golpe violento. A fera ficou atordoada com a força do golpe, porém a arma escapou-lhe das mãos e voou longe. Desarmado, Hércules avançou contra o animal, antes que ele se recuperasse do golpe, e abraçando-se a ele, apertou-a com toda a força entre seus poderosos braços. O animal resistiu, tentou escapar ao abraço mortal, mas não conseguiu. O caçador soltou a fera somente depois que sentiu os seus ossos estralarem. Morre, monstro, morre! O animal caindo ainda, estremeceu, tentando se levantar. Antes que reunisse forças para tanto, o herói prendeu a cabeça sob o braço poderoso e torceu até quebrar o pescoço. Pronto! Sua vida de terror chegou ao fim. Nunca mais alguém vai precisar temer o leão de Nemeia. Quando soltou a cabeça do animal, ele caiu por terra inanimada. Ela caiu por terra inanimada. O leão da Nemeia estava morto e a primeira tarefa de Hércules cumprida. Euristeu foi informado do sucesso do concorrente. E Zeus transformou o leão de Nemeia numa constelação. A fim de que ninguém se esquecesse do feito do Hércules. Uma curiosidade sobre esse texto é que como a gente viu, a pele do leão era impenetrável. Então era uma pele muito forte. Não deixava penetrar nada. Só que o Hércules, quando foi observar mais de perto, ele viu que o leão estava com machucado. Ou seja, suas próprias garras penetravam aquela pele. Então ele pega uma das garras do leão e consegue tirar toda a pele do leão e ele passa a andar. Por isso que em algumas imagens do Hércules a gente o vê com essa pele de leão. Porque é uma pele muito forte que o protege. Então vamos lá. No texto lido, Hércules precisava executar uma tarefa. Que tarefa é essa? Como nós vimos, ele precisava matar o leão de Nemeia. Para atingir seu objetivo, Hércules percorre dias e dias até chegar à caverna do leão. Quem o guiou nessa caçada? Ele tinha um informante. Para tentar vencer o leão, Hércules teve de pensar em uma estratégia. Identifique no texto qual foi essa estratégia. Ele não usa somente a força, não. Ele tem que usar também a inteligência. Ele lembra que o informante falou para ele que no covil do monstro tinham duas saídas. Então ele rolou uma pedra e fechou a saída que ficara às suas costas. Assim, o leão não surpreenderia por trás. Essa estratégia permitiu que ele atingisse seu objetivo? Sim. Após lutar bravamente com o leão, Hércules conseguiu estrangulá-lo. Para superar essa prova, que virtudes Hércules demonstrou ter? Então ele demonstrou ter coragem, força, iniciativa e determinação. O Hércules, gente, foi um dos mais importantes heróis romanos. Filho de um deus, o Zeus, com a mortal Alquimenes, uma princesa de Micenai. Hércules sofreu com a ira da vingativa esposa de seu pai, Hera. Ao ser provocado, ele teve um acesso de fúria e matou sua esposa e seus filhos. Para pagar sua penitência, ele precisou enfrentar grandes desafios, conhecidos como os doze trabalhos de Hércules. Entre eles estava a destruição de horríveis bestas ou a recuperação de prêmios. Após sua morte, ele foi levado ao Monte Olimpo e se transformou em um deus. A importância desse herói para a mitologia foi tanta que ao longo dos tempos, ele passou a ser representado em diversas manifestações artísticas, como a pintura e a escultura. Então, eu vou deixar como sugestão de atividade a página 115, ok? Agradeço pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.